Chamar a atenção das duas casas, para que as duas casas não sejam condescendentes com um crime contra as crianças que pode vir a acontecer no Brasil. Que é a intenção do presidente Bolsonaro de acabar com as multas para quem não usa as cadeirinhas dos carros para as crianças. Eu era ministro da saúde quando foi implantada essa regra. No primeiro ano, em 2011, reduziram-se 23% dos óbitos de crianças em acidentes de trânsito com uso das cadeirinhas. Foi um ato educativo. As famílias se prepararam, se educaram para isso. É inadmissível que se cancele as multas, se venha a propor uma redução da punição aos pais ou quem esteja pilotando o carro da não utilização das cadeirinhas para proteger as crianças. Queria chamar a atenção dos deputados, deputadas, senadores e senadoras. Nós estamos falando de crianças. Talvez o elo mais frágil, que tem que ser protegida. Um instrumento que passou a reduzir óbitos de crianças em acidentes de trânsito em todo o Brasil. O Brasil ainda é um dos campeões mundiais de acidentes de trânsito em todo o mundo. Está entre os cinco países com o maior número de acidentes de trânsito. Só por ano, os acidentes de trânsito impactam 3 bilhões de reais no SUS, só para o atendimento emergencial. Vamos salvar as crianças. Deputados, deputadas, senadores e senadores, não podem compactuar com uma irresponsabilidade que é reduzir a punição àqueles que colocam as crianças em risco dentro do transporte. Por isso, peço a sensibilidade das duas casas quando esse projeto começar a tramitação aqui na Câmara e no Senado. Muito obrigado, senhor presidente.